Zinho Oliveira lotado e nem tinha jogo, viu? Tinha mais que isso, tinha o Águia se reencontrando com o seu torcedor. A apresentação oficial do campeão paraense foi uma festa para o torcedor, uma festa para o povo. Pois é, o Águia é o time do povo de Marabá. E o Zinho Oliveira, esse aqui, é a casa desse povo. Vem comigo. O torcedor veio ver de perto, que Águia é esse? E já deu o seu recado, viu? Olhando para o futuro, o seu Erico já está em 2024. Estou aqui muito ansioso, com muita sinceridade. E eu espero que o Águia venha muito forte, mais do que o ano passado. Eu estou muito ansioso porque o ano passado o Águia foi bom em 2023, foi campeão paraense, ele vai mais em frente agora. O Adeil só afirmou que o time pode contar com ele também, e disse o que espera do Águia. A gente espera que esse ano seja um ano de 2024, né? Seja um ano que tem muito bom resultado aqui com o Águia. E a torcida não pode contar com nós que a gente vai estar aqui pronto para torcer para ele. Agora uma pausa. Olhe para baixo, veja a euforia das crianças. É o torcedor mirim com toda a sua espontaneidade. E o Heitor, mesmo gaguejando, como é normal nessas horas, disse o que o Águia precisa fazer para ser campeão de novo. E se eles tiverem coordenação física e espírito esportivo, é isso que eu tenho. É o Pará, virar o jogo de 2024. Obrigada. E quando se vê uma festa bonita como essa, é possível perceber a importância de se tornar sócio-torcedor. Por isso, o Alberto, que é um dos primeiros sócios-torcedores do Azulão, faz um convite para geral. Vamos ser sócio-torcedor, vamos procurar. É bem fácil, é via... É um link na internet que você faz rapidamente. Facilitar de pagar com cartão, pix, boleto, né? E isso, lembrando que você está investindo para a cidade. Você está investindo não só no Águia, mas na cidade de Marabá. E com toda essa comemoração, o torcedor marabaense vai querer resultados em campo a partir de janeiro. Mas não é só o torcedor que quer isso não, viu? Nós também, nós também. Pode ter certeza disso. Preparação diária que vem sendo feita. Com muita dedicação dos atletas. Um empenho incrível que eles vêm trabalhando no dia a dia. Eu tenho certeza que o caminho está bem traçado, com os pés bem no chão. Vamos trabalhar dia a dia e pensar nos nossos objetivos no ano que vem. Então é isso. Toda a sorte do mundo ao Águia e toda a felicidade do mundo a essa torcida, a esta cidade, capital do futebol paraense. Vamos lá.